Olá, eu sou a Mayara Trombini, eu sou consultora de marketing jurídico, marketing estratégico, além de ser instrutora de cursos online, treinamentos e palestras. Durante o mês de agosto, que é o mês do advogado, estou disponibilizando descontos especiais nos meus cursos online. O curso Redes Sociais para Advogados e Escritórios Jurídicos estará com 30% de desconto, o curso Produção de Conteúdo na Advocacia estará com 50% de desconto e você ainda vai ganhar uma bonificação especial, que é a Masterclass Marketing Jurídico Estratégico no Instagram. E o curso Como Criar um Produto Digital do Zero está com 50% de desconto também. Aproveite essa promoção durante 30 dias, ela estará no ar, alusiva ao mês do advogado. Você tem que acessar mayaratrombini.com.br barra cursos e lá estão todos os meus cursos e você garante aí o seu desconto especial nos cursos que têm acesso vitalício. Você pode assistir quando e onde quiser. Aproveite a promoção, um grande abraço!